Pois não, vamos... Processo, malagado! Tudo bem, quando você tá? Tá, depois que você fala. Diga lá, cidadão. Doutor, minha mulher... Fugiu. Não, doutor, a gente até se ama. Sim. E foi que hoje? Ela desapareceu do nada, parece que foi abduzida. E o vizinho tá na redondeira? Tá, não. Isso aconteceu quando? Tá com os três dias, doutor. Três dias? E só agora o senhor vem na delegacia prestar queixa, aí depois fica dizendo que a gente não trabalha. É porque eu achar que ela ia voltar logo. Homem não vai achar as suas coisas pelos outros, não, que você se lasca. Qual a idade da sua mulher? Doutor, ela tem mais de 30 ou ela tem menos de 30? Homem, você não sabe a idade da sua mulher. Doutor, a cabeça da mulher é algo difícil de se entender, homem. A gente não pode perguntar pra onde ela vai, que hora ela volta, qual o peso, qual a altura, quanto ela gastou. Eu sei disso, eu sei disso. Mas como era o jeito da sua mulher? Qual é a cor da sua mulher? Eu acho que ela é morena. Você acha que é morena? A cor do cabelo? Piorou. Ela pinta o cabelo duas vezes por semana. E o peso? Meu amigo, eu só encontro ela deitada, não tem que pesar ninguém não, doutor. É gorda, é magra, é magra, é gorda. Ela é gorda, mas eu tenho que chamar de magra, senão eu apanho. E a altura da sua mulher? Nunca medi na minha vida. Não dá pra saber se é um médio de altura, quatro de largura? Doutor, eu não sei, doutor. Meu amigo, aí é difícil. Você não sabe a cor do cabelo da sua mulher, que cor sua mulher tem? Os olhos, a cor dos olhos da sua mulher. É na caixa aqui, é branca, é redondo. Meu amigo, nesse tempo todo em que você tá uma mulher, tá sumida. Você recebeu alguma ligação? Doutor, recebi dez ligações. Tudo de ligações perigosas e estranhas. Era 011, 031. Era ligação de 074, 071. Era ligação perigosíssima. Sequestra. Não, doutor. Era uma mulher. Enchendo o juízo pra pagar umas contas atrasadas. A última vez que você viu sua mulher, qual é a roupa que ela tava? Com uma camisola de oncinha. Meu amigo, é muito difícil. O senhor é muito lesado, sabia? O senhor não sabe a cor da sua mulher, o peso da sua mulher, a altura da sua mulher, como é que sua mulher tava, onde tava, com quem tava. Não sabe nem como foi que ela saiu de casa, se foi de carro, de moto, de ônibus. E saiu sim, ela saiu no meu carro. E qual é o seu carro, cidadão? Um carro convencível, fantástico. Motor 2.0, aro de liga leve, farol de neblina, painel de neão, freios ABS, oito marchas, câmera de ré, detalhe, 230 potência de HP. É não. Olha, cidadão, pode ter certeza, seu carro nós vamos encontrar. Alô, equipe, manda alguém lá no desmanche, porque eu tenho que saber quanto é que tá um carro convencível, 1.5, motor turbo flex, mini até geladeira, olha lá quanto é que tá valendo no mercado. Não se preocupe não, cidadão. Seu carro a gente vai buscar.